Vamos lá, vamos falar da calcinha preta. Você recebeu proposta da calcinha preta? O Jocelyno perguntou. Quando a cola de menina estava no auge, chegou uma conversa aos meus ouvidos que eu iria ser chamada para a calcinha preta. E a mesma pessoa que trouxe a fofoca, eu mandei devolver a fofoca de que eu estava bem onde eu estava. Entendeu? Eu falei, não, mas fala para ele que eu estou bem aqui onde eu estou. E a banda, está bem, eu não vou sair agora no auge da banda. E esteve, que foi justamente no início do ano passado, eu acho, em fevereiro, quando ia sair o tal CD, foi o Sérgio que ligou para mim. Não me crucifiquem, mas foi ele que ligou para mim, o próprio Sérgio. E ligou para mim. E te chamou pela segunda vez, né? É, no caso, foi a segunda vez, né? Que houve outras especulações, mas ligar mesmo, né? Já esse foi o formal mesmo, né? Falei com ele, ele perguntou se eu tinha interesse, eu disse que interesse eu tinha. Mas eu não conseguia ser covarde naquele momento com a banda, né? Fazia um ano, mais ou menos, nem acho que nem um ano que eu tinha entrado na moleca. E eu tinha gravado o CD, o CD ia lançar na sexta-feira. Ele não, mas vamos conversar direitinho, tal. Na época, a Silvana e a Paulinha ainda não tinham voltado. Não, só estava quem? O Daniel, o Bel e a Ana, né? Ana, e a Ana. Aí eu disse... Aí eu acredito que eles sentiram que eu fiquei tocada para ir. E, ao mesmo tempo, fiquei com o remorso de deixar, entender, eles apostaram... A lealdade também falou mais alto, né? É, porque isso conta. Você ficar pulando de banda em banda, você nunca tem uma identidade. Verdade. E eu gosto de deixar raízes aonde eu passo. Não é tão bom você estar aí me perguntando... Tem ponto sobre colo de menino, depois já entrou em gatinha manhosa. Entendeu? Eu já estou há três anos na moleca. Então, eu gosto de deixar... Vamos já chegar na moleca. Pois é. Vamos já chegar na moleca, sem vergonha. O pessoal aqui está mudando muita pergunta, mas de fazer essa daqui, porque o meu público é... A maioria também é fã da Calcinha Preta e o povo tem curiosidade em saber. Até fiz um vídeo falando dos cantores lá no CP22Doc que recusaram o convite para a banda Calcinha Preta, para você ter uma ideia. Foi um cinco. Agora eu vou te incluir nesse outro vídeo também. Na parte dois. Mas é assim... Não foi nem recusa, sabe? Nós ficamos de conversar depois e eu acredito que ele não sentiu muito interesse, talvez. Meu. Mas eu não cheguei a recusar, dizer não vou. Entendeu? Cheguei a dizer não vou, não, mas... Nunca existe nunca. Pois é. Vamos lá, tem mais perguntas aqui de... Que funcionaria que fiquei morto? Saлей-se. Mas eu não sei! Legenda Adriana Zanotto